Acho que é um evento de divulgação, divulga muito tecnologia, essa coisa da Intel trazer games de última geração, esses equipamentos todos que são demonstrados aí, mas sobretudo traz pessoas com competência, com capacidade para desenvolver softwares, para desenvolver às vezes hardware e nós temos que incentivar. O tema do empreendedorismo acho que tem muito a ver com a Campus Party, porque estimula que as pessoas se mexam um pouco para se desenvolver nesse campo. Quero falar para os nossos amigos campuseiros dessa Campus Party número 5, que fiquei muito impressionado, mais do que das outras vezes em que aqui estive, está muito animado, muito legal, desejar que transcorra tudo bem até o final de semana e mais do que isso, que isso seja um incentivo para que as pessoas se envolvam cada vez mais, desenvolvam novas tecnologias, o Brasil precisa estimular muito isso, com certeza esse é um evento que ajuda muito o desenvolvimento tecnológico e até social do Brasil. Um grande abraço para vocês.